No silêncio da noite em meu quarto A saudade conversa comigo Mas conversa também com alguém Que por mim sofre o mesmo castigo É o amor que distante se encontra Solução do saldade de mim É mais um grande amor em segredo Que nem mesmo a distância deu fim Na calada da noite em meu quarto A saudade me fala de alguém Mas a mesma saudade que sinto Pra alguém fala de mim também É alguém que ao lado de alguém Finge ter muitas felicidades É mais um que no mundo é feliz Com carinho fingido e não sabe No silêncio da noite em meu quarto A saudade conversa comigo Mas conversa também com alguém Que por mim sofre o mesmo castigo É o amor que distante se encontra Solução do saldade de mim É mais um grande amor em segredo E nem mesmo a distância E nem mesmo a distância deu fim Na calada da noite em meu quarto A saudade me fala de alguém Mas a mesma saudade que sinto Pra alguém fala de mim também É alguém que ao lado de alguém Finge ter muitas felicidades É mais um que no mundo é feliz Com carinho fingido e não sabe 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 Com carinho fingido e não sabe